Eu só peguei um jogo, não sei se como é que veio Tem como ver mais não, é por aqui? Tinha antes dado, pô Eles só mostram, eu acho que tipo Boia, não sei o vídeo de boia lá Era pra mostrar, velho Só que só mostra, sabe lá em cima? O outro time deve ter vários desafiantes e o nosso time deve ter vários mestres É, tá por resto Sei lá, mano Mestre não vale nada hoje em dia Nem antigamente, né? Parece que os caras ficavam parados no mapa só pra pegar Um tiro Desceu, caiu ele, caiu Eu estraguei Eu estraguei a ideia do Mestre, Gabi Um tiro aí, mano Três capos meia, meia, meia Oxe, o cara tá aqui embaixo, como é? Tá um tiro aí, tá um tiro aí Nossa Eu comecei a falar, Gabi Que a ideia era treinar, tá ligado? Na rank, não era pra ligar pra patente Depois disso aí a rank nunca mais foi o mesmo Só clock tower, pick O cara começou todo mundo a jogar assim, tá ligado? Passei tipo assim, o bonzão da sala A rank, porra, caia Caia todo mundo porradeiro, não queria reviver Acabava o jogo Era pegar a Mestre que ficou escondido no mapa E na hora de jogar o jogo com alguém bom Ficar igual a... Mas era da hora porque ficava mais vivo, tá ligado? No final, mano, quando tinha o boteco querendo pegar a Mestre assim Boa na vez que começou Todo mundo quer streamer Vai falar, rapaziada, a ideia é você Ser bom, não sei o que Não ligar pra patente, ligar pra evoluir Jogar solo versus duo, solo versus quad Tá ligado? Aham Aí, geral desanimou da rank Hoje em dia todo mundo fez a maior falta, viado Primeiro blood Só todo mundo em ninja Tem um cara aqui, eu acho E tiro Mas na realidade é que antes ninguém dava valor pra rank, tá ligado? Sim Só dava valor quando perde Porretos É o que acontece quando você tem o fim do negócio No fim do meu dedo Preciso de equipamento Aí tipo, nós fez mudar o meta, tá ligado? Porque antes o meta do streamer de Free Fire Que botava muita view Era o cara resenha Que era ruim de jogabilidade Sim Quando começou essa porra Tipo assim, eu, o level Que jogava competitivo também Nobru tava começando, pá Aí o meta mudou De conteúdo, viado Tinha que ser bom E meio que Conseguiu gerar conteúdo, tá ligado? Falar merda, assim, engraçado Trocar resenha Nossas costas, mano Aí mudou muito, viado Os streamer por causa disso O Eclay mandou 30 reais Salve meu mano, Gabi Passando para te agradecer por ter me salvo lá em 2020 Eu acho Chego à vista Você é melhor de 70? Nem eu sei Socorro! Valeu! Ô Trev Já no meu pé aqui Entrou a janela Dois Que isso? Eu não me lembro em mim essa nota Double kill Eu confio em Pô Não quero me perder Nunca Finaliza teu kill, pode ter gelo O cara tá atrás da coluna ainda? Ô Gabi O que? Finaliza teu kill, cara Vai salvar teu kill Tá puerto Salvou Fez gelo Maluco Maluco Ai, eu achei que esse cara tinha saído ali, velho Eu não lembro pra matar o cara Eu nem me liguei que o cara tava levantando maluco ali não, velho Juro por Deus, mano Não, pô, mas o cara tava no teu pé, mano O jogo todo Finaliza o kill Vai que ele tem gelo Eu nem brisei isso não Juro por Deus, mano Caralho, eu falei 3 vezes, viado Eu sei, só que eu não brisei, tá ligado? Eu não brisei Tipo assim, quando você fala o bagulho eu tô em outro mundo, mano Tô focado em... Tá ligado? Nem... Você falou ali, entrando no ouvido, saiu no outro e eu tentando matar o cara Já tava pensando É, mano Tava pensando o que os cara iam fazer pra já preparar o que eu ia fazer, mano Tá ligado Isso aí é louco, mano Podia falar ali que... Porra... 5 bilhões de reais Eu não ia entender nada Embaixo tem um... Embaixo tem um... Embaixo tem um... Em cima... É louco... Vamos lá Caralho, matou os dois Thresh Ah, tá ligado Caguei... Primeiro futebol Apenas a esquerda aqui, pra fora. No meu pé, no meu pé. Sonia Apenas a joga de Sonia, mas se vai te cansando, para de atirar. O outro tá na casa verde aqui, rushou pra levantar um amigo, foi levantar um amigo. Foi levantar um amigo. Oxi! Valeu! Não, dois, três ou não? Não, dois, zero, minha moça. Isso é o que acontece quando você encontra o endo do meu pé. Valeu! Valeu! Foi feito o que? O que foi feito? Vamos! Depois eu mostro o Berlon. Vamos! Ah, 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 ah! Não, parece que entrou de bomba! Caralho! Eu comecei de ser perdido de bomba! Caralho! O cara aqui! Meu deus fi, três caras na caixa de uns, três juntos Tem capa em dois ainda Tem ação de chute, caralho Vou levantar ele, tá muito meado Caralho, esse cara da fita, viado E o cara de pistão rasgou a vida dele, mano E o capa ainda É o último bala dele Da caixa de visão, doideira Os dois são meados, mas sei lá, mano Bora, meu supi, dá supi pro supi Eu confio Três alps e um som Mas o gap dá com duas alps, o Nank Esse cara tem muitas Quase é que eu não tenho um gelo Ai, não é safe, Gabi Os caras tá todos com medo dele Acho que tá pra dentro do galpão Tá no gelo Ai, pudeu Ponto Ponto Meu deus Pudê, acho que ele não deu tempo Double kill Pule Caralho, véi Que isso E os caras, eles seguram, não pulam não, véi Caralho, os malucos estão dando a vida nesse jogo, véi Aff, os caras apertam lá, vê o... Calma Pra vocês entenderem Caralho, os malucos estão a vida, véi Acho que o meu dia-a-dia não é... Não, eu leio, Trash, tem? Só tem Eu tô com mochila de perna que é muito bom Ela dá um gelo... Oxe, eu dropei os dois pra você? Droppou É porque o azul não dropeu, hein? Bora Cheguei, Trash Vamo mostrar pro chat pra ver que eu tô morrendo Bora, bora, bora Azul tem, mano E os caras só correndo, pôs Aham Melhor não, Tia Lequinha Mano, acho que eles vão no chat por esquer... É, então Eu tô olhando aqui pela nossa base, pode relaxar Meio tem um... Você mesmo, seu fila da mãe É você mesmo que eu queria, isso aí Tá de baobão, né? Ruim, né? Eu me dei um peito Tô sem ar Filar da mãe Dentro do galpão, dentro do galpão Dentro do galpão Direito de vocês, mano Vai, né? Eu te peguei pelo lado aqui Mano, que isso? Tá um tiro aqui na caixa, massa Ele tomou três capas de 70 ali na caixa só Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Qual é esse capa aí, né? Double kill Mano, pior que eu tô no jogo da vida aqui Um JBzinho, mano Relaxa, chapa, relaxa Eu tô no meta deles 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 Vai sair do gás, vai sair do gás essa lenda Que acabou, que acabou Acabou que já foi ter muito tempo Macetinho de... Ó, animaçãozinha Caralho, que porra é essa? Tá fazendo magia, caralho Animação nova Por isso que eu tenho o Caio Caralho, virou o Valorant, mano Ó, aí, Gabi O meta deles, ó Aí, Gabi O meta deles, ó O meta deles É, meu Deus Arma de doente, viado